E olha, as prefeituras de várias cidades da região já definiram como vai ficar a vacinação de adolescentes sem comorbidades após o Ministério da Saúde pedir a suspensão da vacina para esse grupo. Vamos falar com o Nakato mais uma vez aí, que está imprudente. Qual que é a decisão, Nakato, das principais cidades aqui da região? Pois é, Casagrande, as cidades aí decidiram que a vacinação segue aí, inclusive com a recomendação do governo estadual. Então, Prudente, Arassatuba e Rio Preto, as cidades aí continuam vacinando esses adolescentes entre 12 e 17 anos sem comorbidades de forma normal. Ou seja, segue o baile na vacinação nessas principais cidades aqui no estado, viu? Agora, olha só, aqui em Presidente Prudente, a Vigilância Epidemiológica informou o seguinte, que a vacina que está sendo aplicada, autorizada para este público, é da Pfizer, né? E que não chegou ao conhecimento da equipe nenhum caso de reação adversa à vacina nesse grupo. Até agora, mais de 11 mil adolescentes já foram imunizados com a primeira dose aqui na cidade. Como você bem disse, Casagrande, depois dessa nota técnica, né? Do Ministério da Saúde sugerindo aí essa questão da suspensão da vacinação, ainda assim o governo estadual decidiu manter, então, a imunização para este público. Então, tudo funcionando normalmente aqui em Presidente Prudente, as unidades de saúde seguem imunizando também esses adolescentes. Casagrande. É, inclusive, né? Não foi só São Paulo, não. A maior parte dos estados brasileiros optou por continuar vacinando os adolescentes, né? Até porque essa nota técnica que o Ministério da Saúde trouxe, né? O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, ontem, inclusive, convocou uma coletiva para falar sobre esse assunto, acabou gerando muita repercussão, né? Até porque muitos pais estavam preocupados e especialistas, né? Pesquisadores já falaram, para quem vacinou os filhos para ficar tranquilo, que não tem problema, e para quem ainda não vacinou, se tiver a possibilidade de levar o adolescente, enfim, para poder ser imunizado. Isso é importantíssimo a gente falar, até para não criar um ruído, até para não criar aí uma falsa sensação de insegurança. O pessoal da saúde, o pessoal da pesquisa, o pessoal que realmente entende o que está falando, já falou. A vacina é segura, a própria Pfizer já sinalizou que a vacina é segura para esse público. Outros países do mundo já estão vacinando crianças, não são nem adolescentes, ou seja, esse público está sendo ampliado aí em várias partes do mundo. Pode ficar sossegada, minha amiga, pode ficar sossegado, meu amigo, porque a ciência está confirmando que está tudo bem. Obrigado, Nacato, pelas informações ao vivo aqui no SBT Interior.